Cuidado que está meio molhado aí, tem óleo na pista né? Tem, tem, tem bastante, o cara toca muito! E é com um Camaro, uma Z4, um Subaru, um Roncos maravilhoso, totalmente distinto, um carro alemão, um carro japonês, um carro americano, que a gente começa mais uma saída de eventos, e eu não canso de falar isso, é uma das saídas de eventos mais épicas do mundo, por quê? Porque toda vez a gente está gravando conteúdo melhor, a galera sabe o que é legal, sabe o que não é, passa desfilando, só que tem um problema que ocorre muito, inclusive nesse ponto de gravação, que ali não sei o que acontece, sempre tem óleo, né? E aí, os meninos vão sair com o carro, e às vezes acaba escorregando assim, sabe? A traseira assim, aí os caras tem que controlar o carro, pra evitar um acidente né? Algo perigoso, e aí teve uma Lamborghini que escorregou no óleo, teve um GTR que escorregou no óleo, um 350Z que escorregou no óleo, pra caramba! Saiu até fumaça, nunca vi isso! É, teve muita coisa legal, muita coisa legal, ó, mais uma vez agradecimento ao Barba que estava aí gravando, eu cheguei mais no final, espero muito que vocês gostem rapaziada, de verdade, velho, eu vou te pedir duas coisas, porque são 3 horas da manhã, a gente está sem dormir, desde as 8 da manhã, trabalhando igual louco, não almoçamos, não jantamos ainda também, Então, só em troca desse nosso esforço, compartilha esse vídeo, deixa o like, e se inscreve no canal, de verdade, tem muita gente que assiste o canal, mas não se inscreve, se você se inscrever, vai ajudar pra cacete esse tetraplégico mais sexy do Brasil, é que continuar crescendo, eu quero chegar a 300 mil, então por favor, nessa força, se inscreve aí, e mano, parabéns a todos os pilotos que conseguiram segurar o carro no óleo, porque é bem perigoso. Opa! 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 Opa, melhor ainda, velho Opa, valeu, hein Só o motorista, calma É um foguete, velho Vitor Parreira, aí, ó, galera O Instagram dele tá marcado aqui, hein Pega a nave Coisa filha, hein, parabéns Coisa, cuidado aí, tá meio molhado aí, ó Tem óleo na pista, né Tem, tem, tem bastante Galera, mano, isso aqui é um perigo Olha só, mas realmente, tem mesmo aí, ó Você é louco, mano Mano, o cara toca muito Você é foda Ficou muito top, mano Olha a linha do gráfico Você é louco, mano Ah, não, na verdade Galera, isso aqui é óleo na pista, hein Ele pilota muito, mano Ainda bem que ele segurou aí Porque senão, nossa Eu nem imagino o que poderia ter acontecido Ô, na moral, rapaziada Uma Lamborghini conversível O maluco bonitão Com uma loira Saindo de lado Mano, eu falo pra vocês É uma série de eventos É uma série maravilhosa aqui do canal Vocês amam E vou te pedir só uma coisa O maluco fez isso Pra poder criar Ajudar a gente A criar conteúdo E ele tem o canal dele no YouTube O maluco de vocês já conhecem Então vai lá Segue ele agora Se inscreve no canal dele Eu vou deixar Tanto aparecendo aqui embaixo Eu vou mostrar o primeiro link Na descrição Vai lá, mano Eu vi parreira O cara é monstro Obrigado, Vi Mano O vídeo ficou maravilhoso Pô, o bagulho saiu muito de lado Velho Você viu lá Ele segurou Porque tinha óleo É, porque alguns Quase do óleo Velho Ele sobe Nossa, é nada Ah, você tá de brincadeira Nossa, velho Até você, tio Até ela tá falando isso pra mim Agora Valeu, cachorro Valeu, cachorro Tá vendendo, né Aqui é a rasta Mas não bebe Não bebe de jeito Não, não Graças a Deus Boa noite pra vocês Estão me sequestrando aqui Socorro Achei esse cara aqui Socorro Eu tô pagando pra levar E aí, galera Luiz Mesquitinha, hein Instagram dele Tá marcado aí também, hein E3 Ele tem uma E3 também Olha que legal É carrão Depois eu termino É carrão, depois eu termino Opa Olha o bravo Opa Olha o bravo Opa 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 E demorou muito pra ela aparecer E demorou muito pra ela aparecer Aí, ó Olha a lombada aí, hein Opa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.